O que aconteceu na Itália? Quem acompanha as séries da Bonelli sabe como elas têm, em média, 100 páginas, né? Acho que a Júlia e o Tex têm 116, 130, a Júlia depois diminuiu para 116, e o resto era 96 páginas e tal. Não que as histórias se encerrassem apenas em 96 páginas, o Marte Mistério era um exemplo que tinham histórias que se fechavam em duas, três edições, em geral duas ou três edições. As águas às vezes têm mais, e essas, dependendo do título, a gente tem essa abrangência maior. O Marte Mistério, ele é um personagem que eu gosto bastante, mas eu vejo que ele é um personagem difícil para o pessoal curtir. Ele, já comentei várias e várias vezes, já foram vários vídeos falando sobre ele, mas ele tem uma pegada muito enciclopédica, no bom sentido. Ele é um detetive, na verdade ele é quase como um arqueólogo, um historiador da arte que se depara com mistérios da humanidade. A gente mistura, as suas tramas sempre misturam elementos de teorias da conspiração, ou então teorias históricas que são meio controversas, como a presença de alienígenas, por exemplo. Bem, nessa pegada, o texto do Marte Mistério, ele sempre é muito denso. A gente tem muita explicação sobre o que está acontecendo, sobre povos antigos, sobre tecnologia, e sobre essas questões de conspiratórias, que a gente chama de teorias conspiratórias. Então sempre o texto é muito denso. O que eu gosto bastante, e eu sei que tem muita gente que gosta, mas em geral, eu acho que não é um tipo de quadrinho que todo mundo vai gostar por causa dessa verborragia, que existe uma verborragia necessária. Diferente dos quadrinhos do Chris Clermont, ou principalmente dos anos 70, anos 80, onde existia muita redundância de texto, onde a caixa de pensamento e a fala e o próprio quadrinho, eles eram redundantes, todos falavam a mesma coisa, isso se tornava a leitura cansativa. O Marte Mistério, ele não tem isso. Ele tem bastante texto, porque ele precisa ter bastante texto, porque precisa ter um contexto. Bem, enfim, na Itália, em 2005, a revista parou de ser mensal para ser bimestral, e de 100 páginas passou a ter 160 páginas. Essa, a partir desse momento, a Mythos mudou isso, também, aqui no Brasil, era de 100 páginas, e agora os volumes são de 160 páginas, esse é o primeiro de 160 páginas. A tendência é ter só histórias completas, vai ser uma ou outra, talvez, né, durante, entre o número, entre 2005, quando começou 160 páginas, até mais recentemente, que voltou a ser 100 páginas, o Marte Mistério, em geral, tinha histórias que se encerravam, embora fazendo referência, vez ou outra, a histórias passadas. E, bem, esse é o novo momento, é um momento interessante também para pegar o personagem, sempre dá para ler qualquer edição de forma independente, mas esse é um momento interessante, porque a gente tem uma história completa, um gráfico novel, né, de um personagem de 160 páginas. Enfim, esses 10 tribos, ele vai misturar vários elementos, tanto históricos, quanto religiosos, e até alienígenas. Parece até que o Alfredo Castelli, que é o autor, criador do personagem lá nos anos 80, e ainda o roteirista do Marte, ele estava, ele anda assistindo muito o Discovery. E aqui eu vou mostrar um pouco para vocês. O roteiro é do Castelli, mesmo, com o lote que dá uma, contribui junto para construir o roteiro e os desenhos do Grimaldi. Essa história, ela foi publicada na Marte Mistério 350, em abril de 2017. Então, também é uma história bem recente. E as 10 tribos, vai fazer referência às 12 tribos de Judá. Ligação, uma ligação histórica, a revista, inclusive, começa em Jerusalém, no ano 701, no momento onde Jerusalém está sendo invadida por um dos povos, que depois vai fazer a primeira diáspora, ou uma das primeiras diásporas dos povos judaicos. E aí a gente tem essa constituição de tribos que, historicamente, ainda era possível perseguir, entender de onde veio, para onde foi, e outras tribos que são consideradas as tribos perdidas. E é esse pano de fundo que vai servir para o background dessa história. A gente tem, justamente, no ano de 701, um sacerdote, um garoto, na verdade, aprendiz de sacerdote, O sacerdote descobre um tipo de pedra que conta sobre o futuro, ou, pelo menos, ela tem suas inscrições que mudam de dia a dia, e ele não está entendendo o que está acontecendo. O sacerdote guarda essa informação, e numa leitura que ele consegue ver, uma das faces, que está escrito, se eu não me engano, em Arcádio, ele fala, é um texto que fala sobre a invasão de Jerusalém, justamente essa diáspora, mas isso não aconteceu ainda. Então, o que é essa pedra? É uma historinha? É uma ficção? Bem, a gente descobre que não. E aí, essa estela, ela vai se passar, ela vai ser levada ao longo dos séculos, passando de família em família, e indo para vários lugares. A gente vai, atravessa para o século XX, ah, antes de atravessar para o século XX, a gente vê que essa estela, na verdade, é um objeto tecnológico dessas criaturinhas azuis, a gente sabe que é azuis por causa da capa, e que deixaram no planeta Terra, para, bem, para a humanidade, testar a humanidade. O tempo passa, guerras acontecem, aqui a gente tem uma breve passagem do Iraque, quando o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos, e o museu, principalmente o Museu Nacional, ele foi destruído e foi pilhado por várias pessoas, por várias gangues, sejam de pessoas que moravam no Iraque e tentaram encontrar alguma coisa para sobreviver, seja de grandes criminosos do mercado negro da arte. E aí, essa foi uma das pedras que talvez pudesse ter sido levada. O tempo avança um pouco mais, e a gente vai acompanhar esse carinha aqui, que está indo atrás dessas pedras, ele está numa busca faz 11 anos. Ele, na verdade, ele trabalha com previsão, né, de tendências para empresas, ele vende projetos e tal para empresas, mas tem alguns interesses muito maiores por trás, né, de ter uma pedra que conta o futuro. Pelo menos é isso que ele imagina que ela faz. E aqui a gente tem essa segunda parte, como eu disse, que o Castelo vem assistindo muito o Discovery Channel. O que o Discovery, quem assiste atualmente, nos últimos 10 anos pelo menos, sabe que ou você vê episódios de alienígenas, alienígenas do passado, alienígenas que construíram pirâmides, que construíram Stonehenge, que fizeram tudo no nosso mundo, ou a gente vê aqueles caçadores de relíquias, ou aquela família que é dona de uma loja de penhores, né, uma loja de produtos antigos, de antiguidade e tal. Então são essas duas coisas que tem no Discovery Channel. E são essas duas coisas que a gente vai estar aqui. Porque esse cara, ele vai atrás, esse caçador de tendências, ele vai atrás dessa estela, uma das pistas que ele tem é com esse vendedor de quinquilharia, vendedor de antiguidade, e o vendedor de antiguidade vai chegar até o Marte Mister por causa de um produto que ele adquiriu e que ele achou estranho. Aí o Marte Mister começa a investigar. A narrativa, ela basicamente se divide entre a investigação do Marte, que começa a conectar todas essas épocas do passado que essa estela acabou passando, acabou sendo trocada. Tem um envolvimento, inclusive, com os japoneses que vieram para os Estados Unidos, depois ficaram presos em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, Pierre Harbour, outras guerras que ocorreram. O Marte Mister faz esse trabalho de investigação histórica, tentando entender qual foi o caminho dessa pedra estranha que não existe até então, ninguém sabia que ela existia, não está registrado em nenhum documento, mas pistas de alguns relatos, ele segue pistas de alguns relatos, você consegue encontrar o não escrito, o trabalho do historiador. A gente, em geral, pesquisa, depende do objeto que a gente está pensando, depende do tema que a gente está pesquisando, a gente vai através dos documentos oficiais ou documentos não oficiais, arquitetura, vestígios arqueológicos, para tentar ler o passado e tentar desvendar, inclusive, aquelas pessoas, ou principalmente aquelas pessoas que não deixaram vestígios. Como você vê, como você entende o invisível. Aqui o Marte Mister, ele busca o invisível, e esse invisível é justamente essa pedra. E é um trabalho de detetive muito legal que a gente faz na história, e o Marte Mister está trazendo um pouco sobre isso. Do outro lado, a gente tem esse empresário, que é um analista de tendências, que descobriu o objeto, e está matando cada um que se coloca no seu caminho. Putz, legal. Eu me diverti lendo, achei muito interessante a história. Tem algumas páginas extras, tipo Cold Case, Mistérios Não Resolvidos, o próprio Alfredo Castelli adora essa escrita, esse tipo de leitura. E tem uma historinha que ele escreve de uma tira de quadrinho de humor. Enfim, esse foi Marte Mister número 33, que a gente pode até quase chamar de Marte Mister nova série, porque está num novo momento, agora, com histórias maiores, que tendem a ser completas, de 160 páginas. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Enquanto isso, me siga nas redes sociais, arroba Paz do Cá, onde eu falo sobre filmes e séries, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast que eu faço com o Rafael, do Multiverso 38, a gente fala sobre filmes e séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz... cada episódio tem diversas encomendações, então procure Spotify, Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio, e tem também o Linkdowns, qualquer compra no Linkdowns, ajuda muito o canal, Marte Mister, qualquer coisa da Mythos, e outras revistas, vocês encontram por lá, e nem só revistas, elas... qualquer compra pelo link, ajuda muito, aí eu sempre trazer coisas novas. Enfim, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos. Tchau.